É isso aí galera, acordamos com um novo desafio, o desafio da estratégia dos morcegos E eu vou jogar e vou mostrar pra vocês E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje aí acordamos com a novidade de que teremos o desafio dos morceguinhos Galera, eu tô aqui ó, indo nos eventos especiais e você vai ver ali ó, aquele desafio da estratégia O desafio da estratégia dos morcegos, mano, muito top ali Podemos aí conseguir 50 morcegos ali, alcançando uma quantidade, 8 vitórias ali E também se conseguir 12 vitórias, conseguimos ali 500, 500 cartas do morceguinho galera Então dá pra conseguir aí, se você completar ele, você consegue 550 cartas do morcego Ganha ainda um baú gigante e ganha ainda mais 7.500 de ouro Além, é óbvio, da recompensa de 11.000 da vitória do torneio, do desafio né E também o baúzão do desafio galera, então vale a pena, é algo que você pode sim investir A primeira entrada é grátis, como você tá vendo aí A segunda entrada, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês quanto vai ser E vamos lá, vamos buscar aqui uma batalha só pra mostrar pra vocês O, o, contra quem eu vou pegar aqui, contra quem será? É contra mim mesmo né galera, é isso mesmo Bruno Clash contra Bruno Clash Eu vou pegar aqui as cartas somente pra poder jogar logo Só vou mostrar aqui a carta do morceguinho na tela E ainda hoje você vai ter aí mais um vídeo dos morcegos Mostrando os morceguinhos contra todas as cartas lendárias Então fica ligado que é ainda hoje galera, vamos lá É isso aí ó, esse daqui eu só vou mostrar pra vocês Eu vou jogar as cartas aqui, não tem problema Não tá valendo nada, não quero mostrar jogabilidade aqui nesse momento Vai ser no próximo vídeo, como eu falei pra vocês Eu só quero mostrar pra vocês ali como ela funciona Vou aproveitar a bruxa ali e vou transformar aquela bruxa ali numa bruxa sombria Com os morceguinhos por trás dela Vou soltar ali o mineiro na frente ali e os morcegos por trás Vamos ver ali o tamanho do estrago que esses morceguinhos fazem naquela torre ali cara Olha isso daí, a torre vai caindo Você já sabe aí o poder dos morceguinhos no Clash Royale Utilizando a bruxa sombria Mas agora você tem o fator de surpresa De colocar uma carta que é muito rápida E que bate muito por um pouco, por pouco custo né galera Essa é a ideia da carta dos morceguinhos Bom, vamos ver aqui, eu vou mostrar pra vocês agora Colocando ela, colocando o desafio com 12 vitórias E trago pra vocês aí mostrando a recompensa aí Tudo que a gente pode ganhar com este desafio galera Então fica ligado que é agora Prontinho galera, voltamos aí com todas as vitórias no torneio No desafio, eu tô com o torneio na cabeça É o desafio do morceguinho mano Então vamos lá, vamos coletar ali as recompensas que aparecem pra gente E a primeira recompensa, 2500 de ouro Mais 5000 de ouro, que é muito bom também, 7500 Aí é a primeira vez que a gente vai coletar as cartinhas dos morcegos galera 50 morceguinhos, eu vou até tirar um printzinho de leve daqui a pouquinho Pra poder guardar também E vamos aí pegar também a recompensa do baú gigante galera Isso mesmo, baú gigante Flechas, mais goblins lanceiros Espíritos de fogo, mini peca E é esse o baú gigante E aí agora que, agora sim galera Vamos tirar um print dessa tela maravilhosa Maravilhosa Morceguinhos, é isso daí galera Morceguinhos aqui ó Prontinhos pra ser resgatados 500 morcegos completando 12 vitórias No desafio da estratégia galera É complicado? É, é É sorte né O desafio da estratégia eu já falei que é sorte E o baú aqui que a gente ganha na recompensa final Também com 11 mil de ouro Mais 3 mosqueteiras Corredor Cabana de goblins Será que vem uma lendária? Lápide Ou vem morcegos Gigante real Mago Beleza, olha quanto mago Barril de goblins Carta épica Olha lá, já precisou ver mais uma épica? E ó, mais uma épica relâmpago E a última aqui é Não é lendária Você já viu ali Agora entrega né Não tem nem suspense mais Morteiro galera Então essa é a última carta troll Tá ligado? Essa é a última carta que é sempre troll E é isso daí Esses são os famosos morceguinhos Nesse desafio dos morcegos Que é muito legal Agora pra participar de novo Você paga 100 gemas Mas você não tem a recompensa novamente Se você ganhar novamente o desafio Então é somente uma vez Só é válido uma vez galera Só isso mesmo Ó, tô com a minha cartinha ali da Do balão É... De esqueletos ali também Mas não é a hora agora de mostrar Vamos abrir aqui Um baú duplo da estratégia da temporada Na verdade Vamos lá Vamos abrir Eu sempre vou abrir um baúzinho Quando vier pra cá Então é isso daí Ó, ganhamos a carta Da máquina voadora Máquina voadora galera Ó que legal Bonita a arte dela né cara Máquina voadora Ganhamos a máquina voadora No baú da temporada É isso mesmo Printando aqui de leve E vamos lá Continuando escolhendo aqui Vamos de Bárbaro né mano Bárbaro de lei Mais quatro cartinhas Aqui Mega Servo Não tem nem o que falar Golem de gelo Também não tem o que falar E vamos lá Barril de goblins Não tem nem o que falar Esse foi bem fácil De escolher E qual será a lendária Que vai chegar hein Ó, golem ou peca Pra mim é golem Não tem nem o que falar Tem gente que prefere peca Mas pra mim é golem E a última lendária ali Vamos lá Quem vai ser a lendária Dessa vez Ó lá É Só porque eu falei ali Dragão infernal E tronco Eu vou Essa aqui eu vou Pra contrariar Eu vou no dragão infernal Galera É isso aí Esses foram Esse foi o baú Da temporada Aqui Na versão do desenvolvedor Aqui no Clash Royale Galera Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Como eu disse pra vocês Ainda hoje Vai rolar Mais um vídeo Dos morceguinhos Morcegos Contra todas as cartas Lendárias Do Clash Royale Então fica ligado Tamo junto Um abraço É nóis Se inscreve aí Fui Conquista E atiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me Tira